Quanto tempo que eu não vi você e eu estava, inclusive, com muita, com muita, como chama-se quando a gente sente vontade de ver a outra com muita alegria, como a gente diz? Raiva! Raiva! Eu estava com muita raiva de ver você! Dá uma, uma, como chama quando a pessoa encontra a outra com alegria, dá uma, uma... Uma bofetada! Isso não vem, dá uma bofetada! Uma bofetada bem forte! Dá uma zenda! Dá uma zenda! Zenda, 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 Zenda! Hoje vai ser uma guerra isso, um explicando para o outro, um ensinando o outro, vai ser dois! Como está, Vilhelmina? Vilhelmina está muito bem, Vilhelmina agora, ela está no, ela está no colégio fazendo, tem certas palavras que eu ainda não sei direito em português. Não, 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 eu não empolga! Eu, eu ensina! Eu ensina! Você me ensina quando eu não sei, eu ensino a você quando você não sabe. A Vilhelmina agora está no colégio, como chama-se quando a pessoa está no colégio aprendendo, lendo muito, como chama-se? Vadiando! Vilhelmina agora está vadiando muito lá no colégio, sabe que inclusive, os professores dizem que a Vilhelmina é a maior vadia que tem naquele colégio? Que é até louco, por que o senhor está rindo? Só que ele está dando risada, porque a mulher dele nunca foi vadiada, por isso que o senhor está dando risada. É claro que nunca foi. Nunca foi de vadiagem, essa é que é a verdade. Minha mulher também está vadiando. Também, agora é em moda, agora... Há quanto tempo, gente, nove, você está morando naquele casa mesmo? Não, 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 agora estou morrendo numa... Como chama-se aquilo que fica um em cima da outra, um em cima da outra morando? Como chama-se aquilo? Um em cima da outra vai, dois em cima... É chiqueiro! Chiqueiro! Eu agora estou morrendo num chiqueiro de cobertura! É chiqueiro! O senhor sabe que para poder comprar um chiqueiro é preciso ganhar muito... Como chama-se aquilo que a gente ganha quando trabalha? É banana! É banana! É preciso ganhar muita banana! Sabe, eu ganho muita banana! É, sim, eu também ganhei muita banana externa! Ganhou muita banana? Sim, eu estou... Como é que você ganha banana fazendo o quê? Eu estou vendendo, como se chama-se aquilo que a gente compra no fábrica? É papel! Papel! A gente compra 25 com zero! A fábrica melhora, a gente compra então por 30 com zero, vende por 35! No fim do ano ganha mais lucro! Como se chama aquilo? Somos é picarretragem! Exatamente! Eu estou fazendo picarretagem! Muito bom! Tem muita gente no mundo fazendo picarretagem! É verdade! Muita gente, muito louco! E no fim do ano, sempre mais lucro! Mundo é lucro! É como se chama aquilo? Somos é picarretagem, mundo é lucro mesmo! O que tem extra aí? Isso é louco! O que é rico? Não, porque é engraçado! O que é extra? Louco? Nada! Meu pai fica rico em Frankfurt fazendo só picarretagem! É verdade! Faz picarretagem! O senhor está nessa graça de quê? O senhor é engraçado! Ele fala com o satoque! O que é que tem isso? Como vai o resto da sua família? Como se chama? Picarretagem ou picarretagem? Depende! Às vezes é picarretagem, às vezes é picarretagem! Varia de dia para dia! Quando sobe a cotazão, é picarretagem! Quando cai, é picarretagem! Como vai a família? O resto da família também? Ah, meu filho está contendo! É sursa! Está grande! Rando-se! Mais alto que eu! É mesmo! É verdade! É forte! Está fazendo aquilo que... Como se chama? Quando chama? Como se chama aquilo que... Quando levanta a pesa... Como se chama aquilo? Está fazendo balé! Exatamente! Balé! Balé! Minha filha! Grande bailarina! Grande bailarina! Toda gente diz que é mais forte em bailarina que tem! É! Também faz balé! Gostei de palavra! Muito balé! Três anos! Por que eu sou sábio? Não, que eu estou... Ele está... Ele está... Estou me lembrando aqui que tem pai que é cego, sabe? Tem pai que é cego, tem pai que é cego! Ele está dando risada, sabe por quê? Porque ele é muito despeitado! Porque o filho dele não faz balé! Filho dele não faz balé! Não, não! Vem comigo! Então seu filho está muito forte, meu filho! Bom dia, senhor! Então ele diz bem, filho, vem cá, vem cá! Você que já fez bastante balé! Por que não aproveita agora e faz um pouquinho de outra coisa que ele luta? Que气! Colve você! Cadê! 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 O nome do Luta é tricô! Tricô! Então, por que não aproveita e faz tricô? Exatamente. Ele precisa aprender a fazer tricô. Por que o senhor está lendo que é tão louco? O senhor está lendo porque seu filho nunca fez karate, nunca fez tricô? Por isso que eu sou da risada sempre. Vamos em bar, vamos tomar uma chope? Vamos tomar uma chope. Não é perigoso a gente tomar chope? A gente engorda muito. Eu todos os dias faço aquilo que a gente faz na rua, correndo, correndo todo dia com uma hora, correndo para não ficar gorda. Como chama? Chama-se pipi. E pipi. Exatamente. Eu todo dia, todo dia faz uma hora de pipi na rua, ou então no praia. Eu gosto muito disso. Será que a gente pode fazer pipi agora também? Pipi, pipi. Pipi a gente faz qualquer hora. Vamos fazer um pipizinho. Vamos lá.